Olá meus amados, hoje é dia 27 de abril e juntos estamos aqui no nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor acompanhando a leitura bíblica e meditando, rezando com ela, que a palavra de Deus sempre ilumine a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões, que ela seja para nós um farol que nos guia, né? Nós pedimos também a você que deixa aí o seu like, que se inscreva aqui no nosso canal. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, estamos começando esse capítulo hoje, nós vamos ler juntos os versículos do 1 ao 3 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Quando algum de vós tem litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos Em vez de recorrer aos irmãos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, seríeis indignos de julgar os processos de mínima importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais as pequenas questões desta vida Palavra do Senhor, graças a Deus Então veja, traduzindo aqui pra nossa vida 2023, né Quando você tiver uma desavença com alguém, né, da tua família, com alguém da tua igreja E você precisar julgar isso, né, pedir pra alguém dar aí um conselho, ajudar Não vai procurar pessoas que também são erradas É isso que São Paulo tá dizendo Porque se você tá ali reclamando com aquela pessoa Que ela tá fazendo pra você algo que você não gostou E você procura alguém pra ajudar E essa mesma pessoa também faz isso igual Ela não vai te ajudar Ela vai te atrapalhar Então, quando alguém tem alguma desavença, algum litígio entre os irmãos Devem procurar pessoas de bem No caso aqui, ele fala dos santos, né Os santos julgarão o mundo Não é que você vai procurar uma pessoa que é santa Porque nessa vida, a gente nem sabe quem que é santo, né Nós saberemos na vida eterna Mas você sabe quando uma pessoa é de bem Você sabe, você sabe distinguir uma pessoa quando ela é de bem Quando ela tem sabedoria, né Tem pessoas que nessa vida tem sabedoria Que você só de conversar com a pessoa, você fala Puxa, essa pessoa tem sabedoria Talvez ela não seja tão estudada, mas ela é sábia Ela tem, né, conhecimento, sabedoria Então, nós devemos procurar pessoas assim Pra nos aconselhar, pra nos ajudar E se você tem uma desavença com algum irmão Com alguém da tua família É essa pessoa que você tem que convidar pra te ajudar Então, você fala assim Fulana, você pode vir aqui pra gente fazer uma conversa Eu, você e tal pessoa Porque essa pessoa, ela vai nos ajudar A entender o nosso problema E talvez vocês conversando E essa pessoa junto Ela vai te dar algum conselho Algum aconselhamento Ela vai te orientar De repente, a orientação dela Vai te ajudar a fazer as pazes A entrar num acordo Com aquela pessoa com quem você tinha a desavença Então, vamos terminar rezando juntos Obrigado, Senhor Por esta palavra de hoje O Senhor nos inspira A buscar os bons conselhos Conselhos de pessoas boas Pessoas sábias Pessoas que andam pelo caminho reto Ajudai-nos, Senhor A sempre buscar essas pessoas E a sempre procurar o conselho delas Para as nossas vidas Ajudai-nos a também ajudar As outras pessoas Quando elas precisarem de nós Amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém